Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou um jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho não sei mais viver Você fez arder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que mentira, que não é o fim Tente entender, dê uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi de esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Você fez arder a chama do sentimento Fica comigo E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que mentira, que não é o fim Tente entender, dê uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi de esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração A solidão A solidão A solidão A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Fica comigo Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi de esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração A solidão A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo